Salve, salve pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou neste momento aqui na casa de Dona Esmeralda. Tenho alguns presentes para entregar e vou mostrar um pouquinho do processo de trabalho que eles estão fazendo. Parece que estão construindo um fogareiro, um fogão de barro. O Isaac, Dona Esmeralda e o Isael também está por ali. Graças a Deus com a família está tudo ótimo. Nós estamos agora cumprindo a nossa entrega de presentes, que é uma demanda muito extensa. Muitos presentes acumulados. Não dá para entregar tudo de uma vez, mas toda vez que a gente vier, vamos trazer um pouquinho. Obrigado pelo carinho e pela companhia. E neste momento eu me solidarizo com as vítimas das fortes chuvas, que têm causado grandes estragos, infelizmente, ceifado a vida de pessoas pelo Brasil afora. Aqui na minha cidade, de Itucuruí, não é diferente. Hoje, principalmente, na madrugada, nessa última madrugada, nós tivemos chuvas muito fortes. Várias famílias remanejadas e é complicado demais para quem tem a sua casa, o seu lar destruído ou atingido pela questão das chuvas. Me lembrei um pouquinho da minha infância, até um pouco a adolescência. A minha família também enfrentou muito isso. E a água da chuva, as enchentes, são muito complicadas. A gente fica desorientado. Eu desejo tudo de bom. No nosso coração há uma chama para tentar fazer alguma coisa, mas nós somos um grãozinho de areia no meio desse problema muito amplo. No entanto, nada nos impede de tentar fazer algo, pelo menos por uma, duas ou três, cinco famílias. Obrigado pelo carinho de sempre e vamos que vamos! Olha, Dona Esmeralda! Vem cá! Olha que presente aqui, olha! Adivinha o que é que é? Não sei! Não sabe? Analisa direitinho! Não consegue saber, não? Olha, tem dois pegadores aqui. Deixa eu puxar aqui. Olha, tem dois pegadores. Tem um assento aqui. Não consegue? Nossa, vou ver, né, Liza? Não sei, não. Quem é mesmo, Liza? O que é? O que é? Olha, isso aqui é uma cadeira de banho, certo? Porque como o seu José tem a dificuldade para andar, isso, ficar em pé, ele vai agora... Banho daquele banquinho. Isso, ele toma banho em cima de um banquinho de madeira. Lá na banheira ele não conseguiu. Isso. Morda falta de água. Isso. Aí o que acontece? Isso aqui é uma cadeira de banho. Esse assento aqui que a senhora está vendo, ele vai ficar sentadinho e tomando banho. Essa cadeira já vai ficar lá dentro, tá bom? Lá na área de banho, já esperando ele, certinho? Quem mandou esse presente foi a nossa querida Iliette, de Londres. Meu Deus do céu. De longe, hein? Quero agradecer demais o carinho dessa pessoa. Muito obrigada. Pai do céu, abençoe. Deus abençoe você. Seja de aumento o que você está fazendo para a minha família. Deus é muito ruim. Ou é a pessoa não conseguir ficar em pé para se banhar, né? É complicado. Foi por isso que ela mandou esse presente especial para o seu José. Eu pego ele, sento ele naquele banquinho lá e banheiro. É que não é criança, assim, né? Virou criança. Só que essa cadeira, ela é muito boa. Porque ela é confortável. Ela tem um encosto que... Então, ele vai poder ficar mais à vontade na hora do banho. E como a senhora ajuda ele também, vai ficar muito melhor para a senhora. É mesmo. Certinho? Eu vou tirá-la do plástico já, já. A gente vai montar e vai levar ali para o seu José. Antes de fazer isso, eu quero mostrar esse processo. Ele está parecendo aqueles rapazes que capturam caranguejo. Eu não sei se é caranguejo no mangue. Eu já vi umas matérias aí. Olha a obra-prima. Olha a obra-prima do menino, cara. É isso. Cozinha o feijão que é uma beleza, não é, mãe? Economiza o gás em 90%. É, né? Vocês sempre gostaram disso, né? É. Sempre gostaram, sempre tiveram, sempre trabalharam. É isso, é. Cara, que bacana. E tu aprendeu com quem a fazer? Foi ela. Vem cá, Dona Esmeralda. A senhora que ensinou para ele. Dona Esmeralda vai vir aqui para explicar para a gente? Não, Ligia. Ele já nasceu aprendido. Tu já nasceu aprendido? Bora aí todinho. Bora aí todinho na cor do cirrú. Quando ele viu fazendo os fogaleirinhos, né? Para cozinhar o feijão. Porque nesse tempo era só na lenha, né? Sim. Eu fazia o fogão e ele foi indo aprendendo, aprendendo e agora é com ele, né? Ai, rapaz. Agora tudo é com ele, porque depois que eu fiquei velha, ele faz tudo para mim, né? Parabéns, cara. Aí vai ficar aqui mesmo, né? É. Pronto, galera. A gente vai fazer só uma coberturinha para o cirrú. Isso aqui é o buraco de que? Isso aqui. Isso aí é onde vai puxar cinza. Puxar cinza. E para entrar vento também é para acelerar o fogo. Ah, aqui vai poder entrar vento quando estiver balançando aqui, né? E aqui... Aí é onde coloca o carvão. Carvão. Que o Kiel produz. Aí bota fogo aí. Tudo bem, Kiel? Tá bom demais. Pessoal, para quem não sabe, isso aqui é o Kiel. É o filho de Dona Esmeralda. Ele que fornece o carvão para a própria mãe. Ele que traz para mim. Que chique, hein? Ela não precisa comprar. Todo mundo comprando carvão e ela recebe aqui. É por isso que ela gosta do fugareiro, né? Cozinha um feijão ligeiro. É, bom demais. Kiel, nós temos um presente para você. Já tem um tempo que eu quero te entregar esse presente. Mas para encontrar esse homem... É só assim. Só chega mais de noite. É, né? Na calveira. Passa o tempo todo trabalhando. Mas eu vou marcar então com a Dona Esmeralda e você participa do vídeo rapidinho. Tem um presente especial. O bom é que teu pé não cresce mais. Ó, acabei de revelar o que era. Tá vendo, Isaac? Ó, parabéns. Vem cá, Misael. Misael também tá ali, tá refletindo. Tudo bem? Deixa eu te dar um bom dia especial. Você é um cara... Você sabe que você é você. Tá entendendo? O que é isso no teu cabelo? Gel? Gel. Olha aí. É o menino que se cuida. É o menino que tá sempre buscando a moda, não é? Rapaz, é bom demais. Vem mais pra cá, porque parece que tem presente pro senhor também, viu? Tem presente. Eu vou pedir pro Kiel, um favor, pra ele montar a cadeira. Pode ser? Tu leva ali. Não, é fácil. Deixa eu pegar aqui. Rapaz, essa casinha ficou muito bonitinha, né? Olha aí. Foi telhadinho. Ó quem deu a ideia. Foi. Foi. Ah, pode ser só pintar. Pintando ela, vai pintar em branquinha, vai ficar bonitinho. Mas chegou e deu a ideia, eu ia fazer com quatro metros. Aí ia ficar muito grande. Ficou bom. Aí reduziu ela pra dois metros. Ficou bacana. Aqui ó, a cadeira. Leva lá pra perto do seu José. Que o mundo tá lá com ele. Tá beleza? Pertinho dele. Já, já eu vou lá. O pessoal do canal vai poder acompanhar. Aí usar a capinha tá de branco, Luizinho. Pra ficar, passar uma tintinha aí. O branquinho fica bem bonitinho. É, né? Sim, ainda é. Gente, ó. Tem tintinha aqui. No inverno, é muito complicado fazer as coisas, né? Fácil não. E você pode observar ali, ó. A água, a lama que sempre escorreu, ela tá aqui. Mas ela não passa pra cá. Porque o nosso aterro, eu falei pra vocês que só vamos concluir no verão. Aí quando a gente cobrir tudo, a gente não vai ter mais problema nenhum com essa questão do alagamento. E aqui, você vê como esse concreto é bom, né? Nossa, essa pisarra é boa demais. Pode passar água, ó. Nem parece que tá chovendo muito, né? Maravilhoso. Foi demais. Deixa eu entregar esse presente aqui pro Misael. Misael, seguidora anônima. Mas recebe o nosso caio nesse momento. Mandou esse pacote pra você. Certo? Ó, esse aqui é do Rafa. Abra o presente do Rafael. Ou é melhor não abrir, né? É dele, né? Deixa ele abrir, né? É, deixa que ele abre, então. Esse aqui é da senhora. É, Lino. Mas ele, ó, você vê como ele ficou. Botou a cama dele. O dele é o colchão, né? Aí eu coloquei aquela cama. Aquela que era do Isael. Coloquei o colchão. Menino, ele tá lá tudo zeladinho. As corras dele lá dentro. Mudou, tá organizado. Ele zela bem barra e limpa. Ele mesmo corre o trabalho do quarto dele, né? Nossa, que maravilha. Linha de violão, né? O que, meu filho? Linha de violão. Linha de violão. Chama de cordas, né? Cordas de violão, cara. Parabéns. Diz ele que já aprendeu a tocar. Foi? Depois nós vamos cantar uma música. Eu canto e você toca. E a dona Esmeralda dança. Eu também. Tá certo? Agora que eu nunca subo o que é. É o trio Parada Dura. Obrigado a nossa seguidora anônima. Ela manda tanto presente. Esse aqui também eu tenho certeza que é dela. Esse aqui é o do Rafa. Já entreguei pra senhora, vou devolver. E agora eu quero mandar um abraço especial pra Vilma. A Vilma que é lá de Curitiba. Um abraço pro pessoal de Curitiba. Pra Vilma, pra sua família. Pra todo mundo. Ela mandou um presente pra você usar no seu palácio. Faça a abertura. Vem cá, Isaac. Ajuda a mamãe também a segurar. É, deixa eu olhar aqui. Pode entrar. Lize, olá. Se ela quer entrar na casa. Peraí. Deixa o que é o terminar logo a montagem. Vem pra cá, pra esse lado. Vem mais pra cá, dona Esmeralda. Isso. Ajuda aí, Isaac. Parece que é um lençol. Parece que é o lençol, meu povo. Oi. A escova, Isaac. Piquei o cabelo. Rapaz, só coisa boa, hein. Segura. Segura aí, Isaac. Olha aí. Ah, nossa. Porém, hein, meu amigo do céu. Olha aí. Olha a toalha, né. Da cor mesmo de... Meu Deus, é coisa chique. Abre aí, dona Esmeralda. Bora mostrar pro povo logo, porque esse negócio de estar escondendo presente não é com a gente não, né? Olha aí. Pronto, gente. Gente, isso aqui é a toalha da mesa. Gente, que coisa mais linda. Um negócio que isso aqui eu fazia era me embrulhar de tão bonito. Olha esse velho. Não, mas é só coisa boa. Só coisa boa, chique e linda. Linda, linda. Parabéns. De verdade. Obrigado, Vilma, pelo carinho. Ô, Vilma. Ó, um beijo e um abraço bem apertado. Ó, já no meu coração. Já tá no coração. Deixa eu guardar aqui pra senhora. Eu acho que eu vou entregar logo o presente do Isaac. O Isaac também recebeu um presente. Bom, esses dias agora eu falei com você sobre isso. E você tava serrando as madeiras com facão. Com facão. Pensa numa dificuldade. Como é que ficava os dedos do meu filho? Tudo duro. Aí nós saquemos o que tal todinho, encerrando com o cerote cego. Com a metade que tinha dente, a outra metade não tinha. E o resto cortado com facão. Nossa, certo não de mal. Mas de noite os dedos tava tudo do lado. Eu vou buscar uma ferramenta, um presente que mandaram pra você pra facilitar a tua vida. Certo? Tem que ter um pouco de cuidado no manuseio. Foi quantas semanas? Três semanas? Três semanas. Pra poder cortar as madeiras com facão é ruim demais. Não, com a serrinha. Com a serrinha. Olha aí. Tá vendo? Eu vou buscar aqui um presente. Me espera aí. Tá. Olha aí, ó. Mas ficou bom. Sabe o que é isso? Porra. Aham. O que que é? Ah, é. Uma maquita, né? Uma maquita, né? Uma serra mármore, na verdade. Aí, Groto. Agora nós não acabamos com nossas mãos. Deixa eu mandar um abraço especial pra essa pessoa que merece todo o carinho do mundo. Se ela estivesse aqui, a gente ia fazer uma fila de abraço. Porque pensa numa pessoa maravilhosa. É a N Bernadette, lá de Barreiros, município de São José, Santa Catarina. Eita, a Zaca vai... Ah! Um beijo, ele. Obrigado. A Zaca faltava se lascar e cortar o palco lá com o facão, segue enrolando. Mas a Zaca, que sorte, hein, Zaca? Vem pra cá, ajuda ele aqui. Fica do lado dele, porque eu vou ajudar. Ó, tá aqui. Abra o presente. Pode abrir, Zaca. Olha, esse é um presente que facilita demais o teu trabalho, viu? Principalmente quando a gente for começar a cercar esse quintal aqui. Nós ia fazer uma cerca, qualquer coisa aí, dá pra fazer só com o facão. Olha, olha a máquina. Tem que ter cuidado, meu filho, isso é uma máquina. Era a maior luta pra poder cortar a madeira. Isso aí você corta uma tábua, um marrito, em questão de segundos. Em questão de segundos. Segundos. Se quiser, a gente chama aqui, por exemplo, o seu Dinho pra te dar as instruções. Ela vem, ela tá sem o disco, né? Tem um disco que você coloca aqui, aí você pressiona o botão pra poder fazer os cortes. O pessoal que tá acompanhando, veja os detalhes desse presente na tela. Tá vendo, meu filho? O tanto que o povo te ama. A nossa mão agradece. O tanto que o povo te ama, o tanto que o povo gosta de você e quer facilitar demais a sua vida. Não vai sofrer tanto cortando com o sacão. Nossa, olha o peso disso aqui, ó. É bem levinho, pega aí, coloca na mão. Você passa, faz o corte e já é. Tá tudo aí, viu, meu filho? Depois, a gente vai trazer um vídeo com ou o que é, ou o seu Dinho, o Adailton, eles te dando os primeiros passos pra que você aprenda. Rapaz, tem que aprender primeiro. Tá bom? Rapaz, isso vai ajudar muito, olha. Você nunca podia poder comprar, não. Isso ali é caro. Gostou? Muito obrigado, isso vai ser muito bom. Aê, uma palma nas palmas, aê. Vai ajudar muito. Obrigado, viu. Que Deus abençoe. Essa pessoa que pensou nisso e mandou esse presente, um beijo no coração. O material do trabalho dele já tem tudo, né, Liseu? Já tem a furadeira. Furadeira. Agora a maquita. Maquita. Serra Marmbro, né? É. Pronto. Rapaz, isso melhorou. 100%. Vai estar cortando com o pacão, hein, cara. Depois que a gente, quando estiver no verão, que a gente vai colocar uma cerca aqui, emendar essa cerca aí que acabou quebrando, o pessoal acabou quebrando com a máquina, a gente vai precisar muito pra cortar. Pra cortar, é. Cara, só me viu, cortou. Esse aqui, né, Liseu, usa só no verão, né, quando ele for fazer esse trabalho, né? Isso, isso. Porque guarda. Guarda com carinho. Com carinho. Com responsabilidade. E o povo tá com você. Ó, esse daí, fez só cortando com o facão. Como é que fica bonito? Aí, ó, no verão, você faz uma casa... Aqui ele fez só com o facão, né? Só cortando com o facão. Aí faz uma casa bonitinha pra galinha. Aí vocês podem, ó, trabalhar juntos, fazer uma casa mais ampla, mais organizada. Porque você trabalhou aqui com pouco recurso. Agora você recebe muito recurso pra desempenhar um trabalho mais lindo. Aí no verão, com o dinheiro tudo aterrado aí, ó, e o senhor pode fazer um menino. O menino ficou alegre. Ele ficou alegre. Como é que o negócio fica, né, Isaac? Obrigado, de verdade. Já montou, minha filha, a cadeira do homem? Deixou ele lá na casa agora? Vamos lá mostrar pro pessoal o presente especial. Que... Ó, Isaac ficou bobo. Tá bobo. Vamos lá, gente. Coronel, mandaram uma nave pro senhor. Ei, coita, bobo. Mandaram, ó, seu José, uma cadeira de banho, certo? Pra facilitar o seu banho na hora do banho. Muito bem. Tá certo? E essa pessoa mora longe, mora em outro país. O avião acabou de deixar esse presente pro senhor, certinho. E é pro senhor usar, tá bom? É. Promete? Eu vou usar mesmo, prometo, sim. Uma coisa dessa que quem é que não aceita um presente desse, né? É verdade. Todo mundo aceita. É verdade. E fica satisfeito. É verdade. E dá graças a ele e a Deus. Amém. A minha gostei. Falando nisso, nós vamos até testar agora. Bora fazer um teste rapidinho, o senhor se garante? Garante. Pronto. Então vamos fazer um teste. Deixa eu mostrar logo aqui pro pessoal a qualidade desse produto. É uma cadeira de banho, certo? Ela é flexível, pode fechar, pode guardar, tem um encosto maravilhoso. Você percebe que é um produto de excelente qualidade. E linda, né? E olha só os pneuzinhos aqui, que não vão prejudicar de forma alguma a cerâmica da senhora. Certo? É linda. É linda, gente. Tua cadeira, viu? E ele tá todo bonitinho, todo felizinho. E ele só foi bem. Isaac, vem cá, Isaac. Será que a dona Esmeralda consegue? Eu acho que consegue, né? O quê? Pra sentar ele? É. Vamos fazer o nosso teste nesse momento. Rapaz, o homem já foi em pé. Ai, meu Deus do céu. Gente, o seu José é altão. Oi, o seu José é alto. Vai, seu José. Senta, senta. O senhor vai primeiro sentar. Pode sentar na cadeira. Aí ela é uma... Pode sentar. Aí é uma cadeira de banho. Ela tem um assento parecido com o do vaso sanitário, tá? Bora ver, dona Esmeralda. A senhora consegue. Vai. Vamos lá. Ah, não. Facilitou demais. Vai. Devagar. Aê. A dona Esmeralda tem que tirar a primeira habilitação, né? A dona Esmeralda tá entrando dentro da parede. Mas vai. Tá pegando a prática. Oh. Agora vem. Volta. Ela gira, viu? É assim, né? Deixa eu orientar um pouquinho a senhora. E isso? É desse jeito. Tá vendo, seu José? Agora vem. Olha aí. Olha. Olha a facilidade, Brasil. Olha isso, meu Brasil. Que coisa mais... Nós pedimos agora a minha hora. Olha. 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 Olha pra onde? Pra Brasil? Pronto. O senhor já voltou pra sua rede de novo. O senhor foi lá na porta do quarto e voltou. Viu? Viu como foi rápido? Não faz nenhum barulho, hein? Não faz nenhum barulho, né? O Isaac, realmente, o Isaac observou bem. Já estamos na rede, meu filho. Pronto. Se você quiser levantar, pode ficar à vontade. Opa, é agora. Aí, vai. Tua rede. Ó, vamos lá. Mas que coisa linda isso aí. Opa, eu vou para ele. Não, segura na rede. Vira a costa. Isso, meu garoto. Já tá de volta na redinha dele. Pronto. E aí, gostou? Ah, faz 5%. Confortável? Melhor que isso, não precisa. Pronto. Muito bom. E é linda a tua cadeira, viu? Linda, maravilhosa. E combinou. Dois lindas, a cadeira e ele. Eu quero mandar um abraço nesse momento especial pra essa pessoa que mandou esse super presente. É um presente que realmente tava precisando. Pode, pode tirar a camisa, viu? Ó o banquinho que ele banhava em cima ali. Tá ali o banquinho que ele banhava, pra quem quiser ver. É esse banquinho aqui, ó. Esse banquinho. Tá vendo? Mas agora, minha filha, ele vai ter todo... Até no banho vai ser confortável, né? Vai. Agora mudou o banquinho. Facilitou demais a vida. Certo? Um abraço especial pra essa pessoa que mandou esse presente maravilhoso. Vai ajudar muito as perninhas dele. Porque as perninhas dele tá fraca. Maravilhoso Deus. Que agradeça com esse povo. As perninhas dele sustentam-se. E Deus me aliseu que tá de amor. Olha, seu José. Depois, a gente vai praticar. Na verdade, o senhor precisa, viu? A gente vai fazer a prática. Nós vamos começar todos os dias. Você tem que dar uns passinhos aqui na varanda. Tá bom? Hoje eu radei com ele. Ah, já andaram hoje? Ah, já. Pois é, meu filho. É importante, tá bom? É, tá bom. Pro meu filho se desenvolver. É. Esse é mesmo. Essa perninha dele tá fraca. Isso. Isso. Com as pernas, né? Isso. Aí, todo dia, ele tem que fazer esse exercício. Ele ganhou um andadorzinho, então ele vai circular aqui, ó. É só tirar a rede, fica livre e pronto. Tá bom? Combinado? Um beijo no coração também de todas as pessoas que mandaram presentes na data de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo. Isso aí vai ser uma benção pra ele, né, Liseu? E pra mim também, né, Liseu? Ó, ele senta naquele banquinho e diz assim, eu não vou cair, não. Ele já tem medo de cair. Agora não. Essa cadeira aqui tem um encosto. Ela é sempre sendo segura. A cadeira confortada. Pra ele sentar. Quando ele quiser sentar, bota ele bem aqui, né, Liseu? É isso. É maravilhoso. Tá bom? Sim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!